Kim Kardashian, mulher, o que que fizeram com você? Ô Anitta, é, vai nesse negócio de recomendação Ai, vou lá no fulano que é mais barato, olha aí o que que o fulano fez Ai minha filha, vai no mais barato pra você ver, vai, vai no mais barato Pra você ver o que que vai fazer Gente do céu, tudo falsidade, né Olha esses cílios, a mulher colocou um trenzinho lá embaixo, né Pra tirar a pestana da filha, né Remove toda aquela parte podre Olha lá, tudo falso, viu, pele falsa Ainda tem um arrombamento lá no olho dela Olha, filha, tem que esprimir aquele trem lá Pra tirar aquele troço horrível de pus Tá, agora ela começa a tirar todo o cílio falso Tá vendo isso aí, menina, dá uma infecção Generaliza no corpo dela de pessoa Deus me livre, não fala nem o que que pode acontecer com ela Tá, agora ela pega lá o outro olho Da bichado, né, o outro olho ficou até bom Agora vamos pro outro olho Começa a remover as coisas falsas Meu Deus do céu Olha o que que aconteceu Coitadinha, meu filho Como a maquiagem não faz, né, toda acabadinha Toda feinha, agora ela fura lá Vai espremer, né Ui Isso aí é nojento, mas é satisfatório Olha só que delícia Eu gostaria de fazer isso, menina Vai numa zora